Ei, Missy, lindona, tu já me segue no Instagram? Então segue lá que eu posto várias dicas É carolbatomvermelho Tem dicas de cabelo, dicas de make, dicas de beleza em geral De look, meus looks que eu uso Tem muitas dicas, gente, de achadinho, de pilates, de academia, alimentação, de achadinhos Então, espero vocês lá Oi, amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol do blog Batom Vermelho E aqui no meu canal eu trago dicas de moda, de beleza, lifestyle, dicas de maquiagem E hoje eu vou trazer um vídeo com a minha coleção de perfume Resolvi gravar esse vídeo porque eu já fiz um vídeo tão antigo de perfumes da minha coleção E vocês gostaram tanto Daí eu pensei, tem uns perfumes novos aqui da minha coleção Então eu vou mostrar pra vocês Se você gosta de vídeo assim, já deixa aquele curtir Se inscreva no meu canal E bora lá conferir O primeiro perfume da minha coleção que eu vou mostrar é esse aqui, ó 22 Sexy Da Carolina Herrera Gente, eu já uso esse perfume aqui Tem um tempão Ele, tipo assim, ele me acompanhou durante um tempo, gente Eu acho que, tipo assim, dois anos da minha vida Eu só usava esse perfuminho aqui E ele é maravilhoso, ele tem um cheirinho, sabe? Super agradável, super gostoso Ó, ele é um pouquinho adocicado Gente, ele é maravilhoso Sabe aquele cheiro de rica, maravilhosa, poderosa? Então é esse aqui E o bonitinho dele, o diferente, é que ele vem com essa bolinha aqui Daí do outro lado também tem essa bolinha aqui Daí você pode levar na bolsinha, sabe? Super prático E esse aqui tem 60ml, mas ele dura a vida Esse aqui é minha segunda embalagem E eu sou apaixonada por esse cheirinho E olha que engraçado, gente Deve ter, o que, um mês mais ou menos Que eu voltei a usar esse perfume Ele tava guardadinho no meu armário Mas aí eu voltei a usar E ele é muito bom Outro queridinho da minha coleção é esse aqui, ó Que é o Daisy Do Marc Jacobs Ele é muito fofinho, gente Olha só Essas florzinhas aqui, ó E ele tem um cheirinho, gente Muito gostoso De dia a dia mesmo Ele é bem fresquinho E esse aqui também é meu segundo frasco E deixa eu ver De 100ml E ele é muito cheiroso Eu uso muito no dia a dia O Tia Tia Sexy eu comprei lá nos Estados Unidos E esse aqui eu comprei no Free Shop Outro perfume nacional Que eu ganhei tem pouco tempo É esse aqui, ó O Abraço Da L'Occitane E ele tem uma embalagem, gente Muito fofa Olha só Ele tem um design super diferente E ele é muito cheiroso Achei nesse cheirinho Gente, é um cheirinho doce, sabe Delicioso E eu também tenho usado muito no meu dia a dia Assim, quando eu vou pro shopping Ou quando eu vou pra um evento mais arrumadinho Tenho usado muito Ele é muito cheirosinho E o bom é que ele é nacional Mais um perfume da minha coleção É esse aqui, ó Da Natura Ecos Que ele é um perfume bem comprido Tá vendo, gente? Que eu já usei bastante Ele também é super delicioso Ele é mais pro dia a dia É uma fragrância super levinha Gente, o cheirinho é mara E quando eu recebi, gente Da Natura Eu lembro que eu fiquei assim Apaixonada Eu falei Cara, eu preciso desse cheiro Todos os dias E assim Eu fiquei usando bastante E esse aqui, gente Ele tem 100ml É coisa pra caramba Eu tô usando, tipo assim Eu acho que em 6 meses Assim, direto, ó E esse, ó É esta flor da Natura Que ele tem essa embalagem Super elegante Esse é o íris E o cheirinho Sem brincadeira É muito gostoso Esse aqui eu uso mais pra noite Que ele é um pouquinho mais forte Eu não sei falar pra vocês Exatamente qual cheiro é qual Mas, assim Ele é um pouquinho adocicado Tem tipo menta, sabe? Na fragrância E é muito boa Essa aqui, gente Tem 75ml Mas, assim, confesso pra vocês Que eu já usei bastante Quando eu vou sair à noite E o perfume não desce, ó Dura muito Porque, na verdade, a gente só passa um pouquinho Do perfume, né, gente? Porque tem gente que faz a louca Passa Eu não Eu passo um pouquinho Muito cheiroso Tenho também na minha coleção Esse Prada aqui Que ele é muito bom Mas, assim Ele é muito docinho Então, eu acho que, assim Não é todo mundo que vai gostar Pode até passar Aqui um pouquinho Um cheiro único Ele é bem adocicado Não é enjoativo, tá? Não é aquela coisa que tu põe E vai ficar com dor de cabeça Não Mas ele é um cheirinho mais restrito Acho que não é todo mundo que gosta Mas, assim Esse aqui é o Prada Candy E eu sei que ele fez muito sucesso Quando eu fui lá pros Estados Unidos Eu falei Meu Deus Preciso desse perfume Mas eu uso, assim Ele é um ocasião muito especial Sabe? Quando eu vou sair à noite Tipo assim Pro lugar super top Daí eu uso esse perfume aqui Que não tem erro, gente É um cheirinho bem único E bem marcante O perfume da minha coleção É esse aqui, ó Que é da Juliana Paz Ó A Tentação Eu ganhei em um evento Que eu fui E ele também tem um cheirinho Muito único Ó Ele tem essa embalagem aqui Super bonita, ó Super elegante Ele é pesadinho Cheirinho bem agradável Docinho Mas ao mesmo tempo Ele é bem fresquinho E esse aqui tem Deixa eu ver Eu acho que tem 100ml, gente 100ml, olha só A embalagem é super chique Tá guardada Eu tô esperando pra usar Tem todo perfume Que eu ganhei Tem pouco tempo Então eu tô esperando Um pouquinho pra usar, gente Tô deixando Esse aqui Da Barbie Da coleção Make B Do Boticário Foi uma coleção limitada Uma coleção linda Da Barbie Tinha esmalte Tinha batom Perfume Um monte de coisa E esse cheirinho aqui, gente É um cheirinho mais fresquinho É um cheirinho bem fresquinho Mas assim De dia a dia, sabe Parece um cheiro de Tutti frutti Sabe, ó Sei lá Me lembra um pouco A infância Esse cheiro E ele é legal Pra adolescente E tal Legal pra você usar No dia a dia Na escola Na faculdade Outro perfume É esse aqui, ó Esse perfume enorme Aqui Da Granado Que eu achei Mara, gente Isso aqui Sério Tem a vida Aqui nesse perfume, ó Ele tem uma embalagem Muito grande Confesso que quando eu abri Eu falei Que perfume é esse, gente Tem 300ml de perfume É coisa pra caramba Ele também é uma colônia Super agradável Super gostosa Aconchegante De dia a dia Eu não passo ele à noite Porque eu gosto de um perfume Mais forte à noite, sabe Mas ele é muito Tem um cheirinho de menta Sério De erva doce Ele é maravilhoso Eu tenho usado muito esse aqui Quando eu tomo banho pra dormir Ou quando eu vou ficar em casa Que eu gosto de dormir cheirosa, gente Pois é É um toque que eu tenho E eu me sinto fresquinha Com esse aqui Ele é muito bom E vale a pena Porque é 300ml, né, gente É coisa pra caramba E, ó Da Gucci É um perfume que, sério Eu não abro mão Às vezes eu deixo de usar Pra ele não acabar Só que assim, gente O perfume Ele fica velho Ele estraga Deixar ali 10 anos Mil anos E vai achar que o perfume Vai tá bom Bonitinho Não, gente Ele acaba ficando Com um cheiro Meio estranho Se você deixar ele Sem usar No seu armário Mas esse aqui É um cheiro De rica master Sério Quando eu boto Esse perfume aqui Eu me sinto Apoderosa Sério Quando eu ponho Esse perfume aqui Eu entro no carro Do Rafa Ele fala assim Nossa moda Cheirosa Tô com aquele perfume Esse perfume Ele tem um cheiro Único E eu gosto Muito de usar À noite E ele tem uma fixação Muito boa Eu sei que eu vou chegar Em casa E eu vou estar de perfume Aqui também Vai estar cheio de perfume Aqui na minha roupa No meu casaco Teve uma vez Que eu botei o Casaco do Rafa E ele falou Nossa O casaco tá cheiroso Esse perfume aqui Tem uma fixação Excelente Então eu gosto Muito E o meu tá aqui Gente Tá meio que acabando Sabe Mas ele tem que durar Gente Durar Porque ele é mara Eu comprei lá fora Então eu consegui desconto Eu consegui Eu acho que Dois perfumes Desse aqui Desse tamanho aqui Que é de 50ml Eu acho que foi 50 dólares Alguma coisa assim Daí foi isso Mas comprando ele sozinho Ele é bem carinho Dois perfumes nacionais Que eu tenho também É esse aqui Da Boticário O Florata Ele é muito cheirosinho E tem esse aqui Que é o Night Dreams Que é da Benetton Isso É da Benetton E ele vende em farmácia Eu acho super legal Ele vende na Venâncio E essas colônias aqui São bem dia a dia Sabe Eu não uso muito pra noite Mas elas tem um cheiro Muito agradável Essa aqui é a Buquê de flores Da Florata E esse aqui É um cheirinho Muito Muito fresquinho Agora eu vou mostrar Três colônias Que eu uso muito Que tem que ser Da Victoria's Secret Que eu adoro Esse Puri Seduction Que é um lilásinho Ele tem um cheiro Muito gostosinho Ele tem um cheiro docinho Vocês perceberam Que eu adoro Um perfume docinho Eu amo Tem esse aqui Que é de Vanilla Que eu também Adoro perfume de Vanilla E esse aqui É da Bath & Better Works Eu comprei lá fora Essas miniaturas aqui Gente Tem um preço maravilhoso Lá fora Sério Eu queria trazer todas E eu também trouxe Dessa fragrância Aqui ó Blossom Que também é da Bath & Better Works E assim Essas colônias aqui Eu passo muito No dia a dia Depois de tomar banho Quando eu fico em casa E ela dura muito Gente E eu também gosto De levar em viagem Na minha bolsa Quando eu vou sair Na rua No meu dia a dia Gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Da minha coleção de perfume Não tem muita coisa Mas assim São os perfumes Que eu estou usando Que eu tenho gostado muito Se você tem um perfume queridinho Me conte aqui embaixo Que eu quero muito conhecer Se você gostou desse vídeo Já deixa aquele curtir aqui Pra ajudar a Carolzinha Pra eu trazer mais vídeos pra vocês Se inscrevam no meu canal Que rola vídeo toda semana E até o próximo vídeo Tchau Tchau